Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode pixelar sua imagem dando esse estilo, né? Meio de videogame, meio de 8 bits. Vamos lá? Então vamos lá, vamos dar esse caráter pixelado aí à minha imagem. Lembrando que se você é um inscrito e quiser que eu trate uma foto sua, você pode enviá-la pra mim em alta resolução com o seu nome completo e diz também de onde você é pro e-mail canal tratando foto arroba gmail.com, assim como me envia qualquer foto de algum fotógrafo que você não sabe como ele trata a imagem ou algum efeito legal do Photoshop que você queira que eu faça um episódio sobre isso. Valeu, vamos lá então. Eu vou começar me removendo do fundo. Vou selecionar alguma ferramenta simples de remoção de imagem. Pode ser essa ferramenta seleção rápida. Vou passar por cima de mim e das minhas orelhas agigantadas. Ok, não vou precisar de uma seleção tão fina, afinal vai ficar pixelado de qualquer forma. E eu vou apertar CTRL J pra fazer uma cópia só comigo, sem o fundo. E vou apertar CTRL J de novo porque eu vou precisar de uma outra cópia minha. Então já tenho aqui duas camadas. Eu vou renomear essas camadas, clicando duas vezes o nome e vou chamar a primeira camada de pouco pixel, próxima camada e vou chamar de muito pixel. E ENTER. Ok. Vou ocultar a camada pouco pixel, por enquanto. E agora na camada muito pixel, eu vou converter em objeto inteligente. Clicando com direito e clicando em converter em objeto inteligente. Eu já tenho um vídeo mostrando as vantagens de se trabalhar com objetos inteligentes, mas basicamente significa que eu posso ajustar quantas vezes eu quiser cada efeito. Não é uma coisa definitiva. Agora eu vou aqui em filtro, pixelização, mosaico. E eu vou selecionar um tamanho da célula. Isso vai variar de foto pra foto, então não adianta colocar exatamente o que eu estou colocando. Mas um tamanho que me dê essa impressão de imagem pixelada. Então eu vou, sei lá, coisa de 36 aqui. Me parece interessante. Isso vai depender da sua imagem. Agora eu vou clicar duas vezes à direita do nome da camada pra abrir os efeitos de camada, o estilo de camada. E vou acrescentar uma leve borda, que aqui a gente chama de traçado. Vou clicar aqui em traçado. E onde diz tamanho, eu vou reduzir, eu não quero esse tamanho todo aí. Vou botar aqui em um, talvez dois. Ok, dois. Agora eu vou na camada pouco pixel, vou deixar ativa. E vou no mesmo filtro. Filtro, pixelização, mosaico. E vou colocar uma quantidade menor. Basicamente, nessa quantidade é só pra mostrar os olhos. Eu vou querer que meus olhos fiquem mais reconhecíveis. Eu vou colocar metade do que eu coloquei da outra vez. 36, metade, 18. Então, 18 já dá pra ver um pouco mais. Dá pra tentar identificar os meus olhos. Acho que 19. Eu vou no 19. Ok. Agora, eu não quero mostrar essa camada pouco pixel, porque realmente a imagem não tá tão pixelada. Eu vou criar uma máscara preta, ocultando toda a imagem. Clicando em criar máscara com alto e apertado. Agora, eu não estou vendo mais a camada com pouco pixel. E eu vou com o meu pincel. Então, aqui. A cor é branca. Opacidade, não vou colocar 100%. Vou colocar uma opacidade menor. 67%. Tudo bem. E vou dar cliques únicos perto dos olhos. Pra fazer com que meus olhos fiquem mais reconhecíveis. Beleza. Então, antes e depois. Dá pra saber melhor que sou eu. E pra terminar, vou colocar um fundo diferente a essa imagem. Vou clicar na camada plano de fundo. E vou clicar aqui em cor sólida. Pra uma camada de cor sólida aparecer na frente da camada plano de fundo. Ah, acho que eu vou... Esse azulzinho aqui. Videogame místico. Azul claro. Beleza. Antes e depois. E é assim que a gente pode pixelizar uma imagem. Pra fazer esse avatar meio videogame aí. Da sua pessoa. Se você gostou desse vídeo. Você pode curtir e compartilhar. Que toda semana tem vídeo novo no canal. Tratando foto. Gente, muito obrigado pela sua atenção. E boas fotos. Tchau. 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 Obrigado.